Um dos problemas que mais afligem as etnias indígenas e geram demandas judiciais é a demarcação de terras. Só no Superior Tribunal de Justiça, o tema já soma mais de 100 decisões colegiadas. De acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, as comunidades indígenas sofrem com as invasões das reservas, com a exploração sexual e de trabalho, inclusive infantil, com o uso de drogas. Mas um dos problemas que mais afligem as etnias é sobre a demarcação de terras. Hoje o Brasil tem cerca de 897 mil índios. Desse total, 502 mil vivem na zona rural e 315 mil nas regiões urbanas. Mais da metade desta população vive nas 462 terras indígenas oficialmente reconhecidas. As áreas representam 12% do território nacional. Desde 2007, pelo menos 10 grandes reservas em 8 estados se tornaram alvos de grilagem de terra, invasão de fazendeiros, criadouro de gado, tráfico de diamantes e garimpo ilegal. Um exemplo é a reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Foi por causa desse conflito que o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao Poder Executivo fazer com exclusividade a demarcação de terras indígenas. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a demarcação de terras também vem sendo discutida com frequência. Pelo menos 115 recursos já chegaram à corte. Em um deles, os ministros da segunda turma decidiram que o estado do Rio Grande do Sul não terá que pagar indenização por danos morais relativos à desocupação de um imóvel em terra indígena. Os ministros argumentaram que, segundo a Constituição, a ocupação dessas terras não gera indenização contra a União. Em outro caso analisado pelo STJ, os ministros também da segunda turma entenderam que é necessário um estudo técnico-antropológico e levantamento da área para o processo de demarcação. Legenda Adriana Zanotto